São Paulo, que pesadelo, são vários tipos de sonhos, ideologia Pouco se realizam, muitos morrem e viram pesadelo pra periferia Que ironia, a mãe dorme a semana toda na porta da escola Esperando uma vaga pro seu filho que não vem Mais tarde um revoltado que faz rebelião na FEBEM Espanca o monitor, exige seus direitos, parece um predador Na infância sonhou em ser jogador, com ódio coloca pra fora todo seu rancor Capacitado para ser um bom político, vai virar assaltante Poderia ser um empresário, bem sucedido, virou traficante Sua irmã sonhava em ser modelo, ou até professora Agora se tornou a mais gostosa prostituta, ganha vida noturna Nas esquinas da Augusta, tão nova e já é mãe Deixa seu pivete pra trás, que angústia É moleque inteligente e tem 10 anos, sonha em ser piloto de avião Hoje 10 anos depois, sei lá, papelote no bolso direito Diz ter talento, embarca no aviãozinho, faz o seu próprio negócio, conforme o necessário Serve locomove, o tráfico, o crime, em busca de poder Sonho de liderar o tráfico do parque de taipas, quantas vontades É talento, desperdiçados, belos planos, mentes pro mal Usando os verdadeiros artistas e oportunidade e sucesso nas cidades grandes Obrigados a traçar sangue, no quadro periférico existe até o objetivo mais simples Num olhar triste, um mendigo que só queria um emprego Um teto, um conforto pra sua família Ou seu filho que olhava pro céu Coçava a cabeça pra matar o piolho De olho no relógio da catedral, tentando se libertar do mal Sua fé despertava a esperança, esperava por um simples prato de comida Pra poder se manter de pé, sonho em poder dizer um dia Que sonhos mortos, vou transformar essa porra no inferno E se no paraíso eterno, no paraíso eterno Infelizmente aqui é assim, seu sonho nem nasce, já tem um fim Sobrou fita pra você, e o tráfico pra mim em cada rosto Não vejo fracasso, nem orgulho a cada pessoa Eu vejo um talento inoportuno, já nem sei quem mata Mais esperança, existe até uma certa semelhança Os manos na favela, com uma escopeta Os políticos sentados com a porra da caneta É tudo um ciclo envolvente, quando percebe é tarde Já descarregou o pente, a TV vende a falsa ilusão Aí fica foda, quando cai no mundão, pé no chão Brasil, a vida não é fácil, não é só luxo e conforto Também não é só tráfico e fuzil, se continuar metalhando o futuro Atrapalha tudo, esqueça o passado, atropele o presente Vamos pensar, daqui pra frente Pense, tente, pode ser diferente A maior recompensa, vem seu pivete contente Chega de sequestro, de sangue e de tiro Busque pro seu filho um futuro digno Ensine ele a andar pela estrada e pelo trilho Sempre, pelo melhor dos caminhos Se precisar de apoio, clame por Deus Meu Deus, você não está sozinho Se não fosse aqueles sonhos de pivete De mandar mensagens, através do rap Hoje em dia, o que seriam daqueles moleques? Mais quatro favelado, na fila de desempregado Revoltado por um sonho fracassado Ou quatro maloqueiros, na rua o dia inteiro Pra pensar no mal, é uma questão de tempo Mas graças a Deus fui resgatado Do mau envolvimento Também busque seus objetivos, vença o pessimismo Você terá mais êxito, se for mais difícil Lembre sempre disso Que o seu filho não merece um pai bandido Se for criado com paz e carinho Será um bom menino Sonhos mortos transformaram essa porra no inferno Desgraça, único privilégio periférico Chega de migalhas, de sempre ficar com o resto Não basta sonhar, tem que conquistar Se realmente quiser, vai acontecer Só esperar e ver Perderbe suas razões e seus abalos Mesmo que isso venha prejudicá-los Pedra que muito rola, um dia se acerta E o crime não é a sua meta Não deixe brecha, ande sempre alerta Ande sempre alerta E o crime não éンダico